Oração da manhã e para todo dia 10 de junho de 2023, sábado, oração de São Sebastião para sua proteção e milagres, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Olá, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Um ótimo sábado para todos. Vamos orar com fé e devoção para que todos recebam bênçãos e proteção em seus lares, seus trabalhos, estudos e todos os seus passos. Vamos manter nossa mente e nosso coração sempre voltados para Deus, mesmo com todas as nossas responsabilidades e tarefas diárias, pois, ao pensar com gratidão em Deus, nos sentimos melhores e nossas energias são revigoradas. Nossa frase do dia é A paz faz crescer a liberdade das pessoas, de Frei Bernardo Canci Que o dia de hoje seja produtivo para todos e para aqueles que irão trabalhar e para quem poderá ficar em casa e passar um tempo com a família. Oremos agora por proteção e prosperidade, amém. A paz taxa ... Oremos agora por todas. A paz, COVID-19 rem essa endlessuração. Mas confiração entre os seus queira se tornapporta e бросamos um alto e壓ando umān. Escreva seu nome, de seus entes queridos, e seus pedidos nos comentários. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração de São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo, e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pede a Jesus por nós, para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pede-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pede a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. São Sebastião, apresentai a nosso Senhor Jesus Cristo, para que eu seja atendido, a minha grande graça que tanto necessito, se for conforme a divina vontade. Imploro ainda, o vosso divino auxílio e proteção, que guardai-me e defendei-me dos meus inimigos, andando, viajando, dormindo, acordado, trabalhando e negociando. Quebrantai-lhe as suas forças, ódio, vingança, furor, ou qualquer mal que tiverem contra mim. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem, e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. Oração da saúde e da cura Ó Senhor Deus, Criador de todas as coisas Hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, Principalmente daquela que possa afligir meu corpo ou meu espírito Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o bem puro Opera, em mim, uma profunda cura física e espiritual, que seja realizada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo, Ou através do médico e dos remédios Aumenta minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim Aumenta minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já sou grata, humildemente, por toda a obra que estás realizando em meu espírito, meu coração, e em meu corpo, neste momento Além de mim, Senhor, quero também apresentar, todos os doentes que me pediram orações Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti, e tu me ouviste Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão Obrigada, Senhor, pela saúde que já estou recebendo, e a cura que já estou sentindo Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém Mantra de sábado Eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz Assim seja Mantra do mês de junho Sou uma fonte de crescimento e renovação A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida Cria um mês de abundância, amor e felicidade Assim seja Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja, amém Agora a sua vida está protegida Amparada Fortalecida E próspera Em nome de Deus Reze conosco Diariamente Para assim permanecer Sinta-se bem Sinta-se Perfeitamente bem Assim seja Amém Permaneça conosco em oração Deixando o seu like Se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém E compartilhando esse vídeo 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 E compartilhando esse vídeo